Você já ouviu falar no Damsweep? De acordo com o Mika, ela consiste simplesmente em calçar os pés do adversário e dar um leve empurrão em suas coxas. Dependendo da situação, vai sair somente uma raspagem, ou uma raspagem com passagem de guarda, ou ainda uma raspagem com ida direto para as costas, como essa no vídeo. Quem fazia muito essa raspagem era o Marcelinho Garcia, que inclusive, como eu sei que vocês gostam, eu legendei aqui um vídeo para vocês, onde o Marcelinho dá algumas dicas para o Tai Ruotolo e faz um rolinho com ele no final. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. No ADCC 2009, o Marcelinho Garcia fez essa raspagem na luta contra o Rodney. Fiz várias vezes na luta contra o Cron Grace. Mano, ele fazia muito isso, e quando não dava certo, ele já subia ou entrando de queda, ou então o seu oponente ficava de joelhos no chão, e assim ele trabalhava com a sua guarda borboleta. O Gary Tonno também usava muitas raspagens, só que ele fazia um pouquinho diferente. Nessa luta de kimono que ele fez contra o João Miao, eles ainda eram faixa marrom. Ele fez ela já abraçando os dois joelhos do Miao. Essa mesmo que o Gary Tonno fez, é mais parecida com o que o Mika fez no vídeo. O Gary Tonno também faz outra variação dela. No caso, ao invés de suas pernas estarem entre as pernas do seu oponente, ele faz por fora, tipo fechando uma guarda nos joelhos dele. Então ele faz o abraço para que dá. Eu mesmo nunca fiz nenhuma dessas raspagens no rola, mas cara, já tomei elas, viu? Tem gente que chama de Idiot Sweep, Dumb Sweep, Push Sweep. E você, já conhecia, já tomou ou já fez essa raspagem? Se sim, por qual nome você a conhece? Deixa aqui nos comentários. Ah, tem um curso do Mika ensinando suas finalizações preferidas. E a gente tem um cupom de 5% de desconto. É só escrever, Rafa, que tu ganha 5% de desconto. O link desse curso está aqui na descrição e eu vou deixar para vocês verem o vídeo rolando onde explica o que tem dentro desse curso. E aí 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 E aí